Yo, coelho preto, sente o clima, kamikaze Clima, o que ela quer é te deixar no clima Cê é a primeira dama lá da pista Tá destacada entre suas amigas Quer sentir a vibe do seu corpo e se jogar no clima Se jogar no clima Se jogar no clima Se jogar no clima Ao som do salto alto ela chama minha atenção Cabelos bom ao vento e começa a sensação Mais uma vez ela provoca, suga meu olhar Fico na pilha, sufoco querendo te tocar Mas eu já tô ligado que você me percebeu Meu estilo te chamou, meu cheiro já te convenceu Quero abusar, usar teu corpo no contato louco Derrete o quarto, sobe o clima, cama pega fogo Uh, garota louca, tu corre perigo Como tu tem coragem de trocar a porta comigo Coração pula, calça, desce, quarto escureceu Depois de coto tudo, como foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Climão, que ela quer te deixar no clima Ser a primeira dama a dar da piscada Destacada é de suas amigas Quer sentir a vibe no seu corpo e se jogar no clima Que ela quer te deixar no clima Ser a primeira dama a dar da piscada Destacada é de suas amigas Quer sentir a vibe no seu corpo e se jogar no clima Vem, 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 vem Vem, 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 Cansada, toda suada, suas pernas molhadas Vem descontrolada e vem Ao som do salto alto Ela chama minha atenção Cabelos voam ao vento E começa a sensação Mais uma vez ela provoca Suga meu olhar Fico na pilha, sufoco Querendo te tocar Mas eu já tô ligado que você me percebeu Meu estilo te chamou, meu cheiro já te convenceu Quero abusar, usar teu corpo no contato louco Derrete o quadro, sobe o fio na cama, pega fogo Tu garota louca, tu corre perigo Como tu tem coragem de tocar a porta comigo Coração pula, calça, desce, quarto, escureceu Depois de pouco tudo, como foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Clima O que ela quer é te deixar no clima Ser a primeira dama na capista Está destacada Entre suas amigas Esse dia vai vir no seu corpo E se jogar no clima O que ela quer é te deixar no clima Ser a primeira dama na capista Está destacada Entre suas amigas Esse dia vai vir no seu corpo E se jogar no clima O que ela quer é te deixar no clima O que ela quer é te deixar no clima O que ela quer é te deixar no clima O que ela quer é te deixar no clima O que ela quer é te deixar no clima O que ela quer é te deixar no clima